Patio Bito Patio Bito Nossa garra não, garotinha aqui né, vamos ver como que tá aí O dia já sem jogar né Tiraram o balancinho da garra Não faz mais balança a garra, trocaram a garra Então no balancinho se esqueça de tirar pessoal, pêndulo esqueça Só na sorte mesmo Só na sorte Só na trava pra vir agora, não tem como fazer um balancinho pra jogar ele pra dentro agora Só na trava agora pra vir Nossa, que é, ele joga de um lado e joga do outro Será que vai vir uma gatinha caçadora de ursinhos? Agora aqui que é difícil acertar né Tô muito perto do acrílico Que era bom pra vir fazer um pêndulo Mas você foi agora até o pêndulo tirar Ó Tiraram o pêndulo pessoal, não posso mais brincar Vai que a sorte é tua mãe Agora mamãe vai tentar ali pessoal Que eu apanhei pra gatinho Ah, não acredito Pegou na primeira Ah, Zay, essa cara A minha mãe pegou na primeira, viu E aí o Zolinho Sabe, com o Mini aqui Você não consegue dar um Oi Não, ele tem bem Esse coraçãozinho rosa aí Alguma coisa aí Tá ali a mamãe Pegou na primeira Ai, ô Ai, ai Falei Alguém tem que tá com sorte, né Amanhã você já guarda o serviço Passeamos Agora a nossa coma aqui Pra ver como que tá Pena que Tiraram o nosso pêndulo pessoal Colocaram uma garra fixa aqui Agora virou, Zay A coma é, Zay, vai? A coma é mais pesada, né E essa aqui? Experimente a tartaruguinha lá O Mini Ai, me ligando Mas é isso pessoal Tá ali, ó Demais a jogada? É A mamãe pegou, olha Mostra aqui pessoal Aí Valeu pessoal, valeu E a mamãe vai tentar Agora aqui no outro lado A mamãe vai tentar Uma joia da fina colorida Aqui O Sérgio tem que ser mais Pela Medo, corpo, cabeça Pra Ele der um encaixe Quer colocar 20? Você quer ver? Não Olha a mamãe É que só tem a de 20 A mamãe tá possuída aqui pessoal E vai colocar mesmo Pegou uma gatinha Se emocionou, né Eita Eita Mamãe Quer ver vir na primeira Da de 20 Daí sim Achei que ia vir na primeira Já Mamãe tá possuída Hoje Ficou o dia sem brincar Na máquina aqui agora Quer tirar tudo Será que vai vir Pessoal Será que vai vir Mais uma girafinha Trouxe Me... É um exercício, viu Aham O problema é que não Essa aí já não dava pena Nessa aí Se você der pena Ela entra dentro da Agora ela trouxe Nossa, tem chumbo dentro Dessa pelúcia aí Agora A brincar pra sorte Ó a tática da mamãe Erguei na bordoada A garra Vamos ver se dá certo A tática dela A tática lá Mais uma A mamãe tá Vai no verdinho Aí A tática da mamãe Funcionou Pessoal É na bordoada Aqui Quase Que falta Faz um pêndulo Aí Ó a mamãe vai de volta Olha lá Ó a mamãe vai de volta Tá virando É o único que dá mais fácil É o único, né Será que a mamãe vai conseguir pegar mais uma Na sorte Agora Pessoal Só paga a trava, né A última jogada Mamãe Capricha, mamãe Pra tirar isso na última Pra valer a pena Os vintão Que se colocou Isso Judi Bata ele Bastante lá Isso E erga na bordoada Isso aí Será que vai vir Mostra Então Esse foi o de hoje Pesca da mamãe Valeu pessoal Valeu Tchau